Sabia que a nossa pele está constantemente exposta a partículas poluentes? Olá, eu sou uma falda abaixo de responsável técnica da Welles e hoje estou aqui para vos falar da nova gama Skin Detox, a neutrógena. Criada para combater 100% das toxinas da pele do rosto, consegue evitar danos a longo prazo. Entre os seus ativos de origem natural, destaco o ácido glicólico, as partículas foliantes de celulose e a argila branca e verde. Esta gama caracteriza-se por uma rotina em 3 passos. Primeiro, limpar com a água micelar de rimpulação, para remover a maquilhagem e suavizar a pele enquanto a purifica. Depois, detoxificar com uma máscara e um esfoliante. A máscara purificante 2 em 1 apresenta uma fórmula inovadora de argila que limpa a pele em profundidade. Pode ser utilizada numa pele umedecida como um cuidado de limpeza diário ou, quando aplicada na pele seca, como uma máscara de argila 1 a 3 vezes por semana. Por sua vez, o esfoliante refrescante elimina impurezas, oleosidade e maquilhagem. Por fim, proteger e regenerar com o creme hidratante de rimpulação. Esta hidratação vai para além da proteção da pele contra a poluição, conferindo também capacidades regeneradoras. Através dos ativos protetores, que criam um escudo contra as micropartículas poluentes e péptidos que promovem a renovação celular. Purifica a sua pele. Venha a uma loja Wells e descubra a gama Skin Detox Neutrógena. Legenda Adriana Zanotto